Bichinhos! Totóis, onde é que cês estão? Saiam, totóis! Horácio, é aquele gato! Ele é o líder! Cerca eles, Horácio! Cerca eles, Horácio! Ô seu grande cabeçudo! Aqui! Aí vem eles! Traidores de uma figa, fazendo isto com a gente! Depois de tudo o que fizemos por eles! Ah, que ingratidão a deles! Não é justo, Gaspar! Horácio, lá estão eles! Sargento, eu disse sargento! Sinto muito, estou ocupado! Com licença! Fecha a porta, Horácio! Pegamos eles, Horácio! Eles não têm para onde fugir! Ei, que que é isso? Parecem duas feras! Vamos, Horácio, meu chapa! Estou contigo! O mestre quer você! Estou contigo, Horácio! Seu quadrado! Ei, Gaspar! Não, não faça isso! Que importa, Gaspar! Caraca! Ora, não engrossa! Calma, seu piralata! Vou acabar com você! Vamos, Tibbs! Mostre as suas qualidades! Não, Coronel! Retirada! 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 Retirada? Vamos, vamos! Vamos bater em retirada! tona! Oh! Oh! Vamos, Brenda, depressa!